E aí, calinha, beleza? Vou mostrar bem com a Maratinha Oi, Maratinha com a Maratinha aqui, ó Bem delicinha, mais chata, bem bonita Vou colocar aqui, ó Tá ouvindo cair, hein? Não, 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 não Não, 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 não Vou colocar aqui em... Meus coisas, ó Porque só quer isso aqui, ó Os minutos Vai chegar s sow de publicação Cês só quer isso aqui, ó Os minutos Quero cometer o infinito Retro Tô lendo, cheia E aí Ah, pessoal, eu não sei se você vai ter que ver se você vai ter que ver. Eu não sei se você vai ter que ver. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver.